Sou João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical de várias entidades de trabalhadores e um participante continuado, contínuo e persistente das diversas iniciativas do Câmara Aberta Sindical. Tenho participado ano a ano, há oito anos, em vários momentos e reconheço no Câmara Aberta Sindical, assim como na ação da agência sindical, um esforço muito grande de aproximar comunicação e ação sindical. Portanto, a conclamação que eu faço no interesse nosso, coletivo do movimento, é aproximem-se da agência sindical, aproximem-se do Câmara Aberta Sindical, isso faz bem para o seu sindicato, faz bem para a sua base e é um fato de engrandecimento e enobrecimento dos trabalhadores.